Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje, continuando na nossa Blackpink Witch. Hoje a gente veio falar sobre tretas do Blackpink. Não só tretas, mas também trazer notícias pra atualizar vocês. Sim, aconteceu muita coisa agora, nesses últimos semanas, com o Blackpink, porque elas estão em plenas promoções, muitas controvérsias. Eu acho que a gente já vai começar com a maior, que vocês estão pedindo muito, pra gente falar, que é a terror do OMS. Jenny. Jenny. Terror do mundo inteiro, gente. A Jenny. O que aconteceu? Vocês devem estar se perguntando, como assim, terror do OMS? Então, gente. Vocês lembram no MV de Loves e Girls, que a Jenny, no rap dela, ela tava vestida de enfermeira? Né? Ela tava personificando ali uma enfermeira, pra todo o contexto do MV. Então, gente. Então, acontece na própria letra dela, né? Acontece na própria letra, né? Era um need a doctor, né? Então, gente. A união dos profissionais de saúde da Coreia, não gostou muito disso. Falou que essa cena estava sexualizando enfermeiras. Bom, a gente não tá no nosso lugar de fala, até porque, tipo, isso é uma realidade. Sim. Muitas vezes, enfermeiras são sexualizadas em Halloween, em lugares, e é uma profissão extremamente nobre. E se elas estão incomodadas com esse contexto histórico de sexualização de enfermeiras, elas têm todo esse direito de, tipo, broncar com isso. E o sindicato, basicamente, pedia pra UID, tipo, se posicionar sobre tudo isso. Porque eles falam que, como a maioria das enfermeiras são mulheres, acaba que há objetificação demais da profissão, e que elas têm que lutar todo dia e sempre lutar contra isso. Então, que qualquer, tipo, representação que remetesse a isso ia, tipo, contra a luta deles, basicamente. Sim. Só que depois de muito rebuliço, a gente nunca pensou que, tipo, que geralmente coisa que gera rebuliço são coisas que partem de outros fandoms, ou do próprio fandom. Uma coisa, assim, geralmente, a gente não achava que pudesse fazer tanto barulho, mas realmente fez, e a UID chegou a se posicionar e se pronunciar a respeito disso numa carta aberta, que ela disse o seguinte. Em primeiro lugar, expressamos o nosso profundo respeito às enfermeiras que estão sempre do lado dos pacientes e lutando na linha de frente. Love Seagirls é uma música que levanta a questão sobre continuarmos encontrando amor quando somos machucados por ele, ao mesmo tempo em que transmitimos uma mensagem de esperança. No clipe de Love Seagirls, a cena entre a enfermeira e a paciente retrata a letra. Nenhum médico pode me ajudar quando estou doente de amor. Não houve intenção específica para isso, mas estamos preocupados com as visões distorcidas. Pedimos que vocês pensem nos clipes como um gênero independente de arte. E agradeceríamos se vocês pudessem entender que cada cena foi feita com a única intenção de expressar a música. A equipe de produção está atualmente analisando e discutindo se a cena deve ser editada. Eles já decidiram, inclusive, que vão editar as cenas, vão retirar esses cílios, mas até o presente momento ainda não foi editado, que a gente está gravando. Não sabemos como vai ficar o MV a partir daqui. É uma luta muito nobre, só que muita gente levantou o questionamento que, tipo assim, já tivemos outros clipes no K-pop que já sexualizaram enfermeiras, já tivemos clipes no K-pop também. Só que talvez seja porque Blackpink é um grupo que é muito gigante, então eles broncaram com isso porque eles sabem que talvez o clipe, né, o MV de Las Vegas, vai alcançar mais gente, né? Então, assim, não estamos no nosso lugar de fala para falar nada. Continuando de polêmica aqui, a gente vai trazer agora uma polêmica envolvendo a Lisa. E basicamente uma frase que ela diz na música Pretty Savage. Cada lugar que você vai, tipo, a tradução está um pouco diferente, mas basicamente o que ela fala é que ela nasceu magra e que nada que ela faça muda isso. Tipo, que não importa o quanto ela engorda, ela vai continuar sendo magra, basicamente. A questão toda é que a Lisa, depois dessa fala, está sendo acusada de ser gordofóbica. Afinal de contas, a Lisa foi gordofóbica, a Lisa não foi. É o que está todo mundo levantando. Obviamente isso cria várias especulações em Fendels e Vais, em pessoas que já não gostavam dela e tal. Aí muita gente defende, muita gente critica. A grande verdade é que, tipo, a Lisa sempre foi muito criticada, até porque ela é alvo de muita xenofobia dentro da Coreia, dentro do cenário do K-pop, por ela ser estrangeira, por ela ser uma menina que ela sempre foi tida como... Ah, ela é feia, ela é isso, ela é aquilo. Sempre criticaram muito, tipo, o biotipo dela, por ela ser uma menina mais naturalmente mongelina, mais naturalmente magrinha mesmo. Mas, assim, isso foi mais uma resposta, vindo da parte dela, já que a gente, como artista, sempre fala com as pessoas através da nossa arte. É meio que um shade. Ela vai vir do ponto de vista dela. O ponto de vista dela é de uma menina que é bem magra e que sempre foi criticada e chamada de vários nomes pejorativos por ser muito magra. Vale frisar também que estamos falando da sociedade coreana e asiática como um todo, que valoriza e vangloreia muito o corpo extremamente magro, né, gente? Sim, gente. Inclusive, a Miyuki falou sobre isso, a gente concorda super. Quando a gente trata da Coreia, é um país muito mais conservador que o nosso. É um país que as nossas discussões que a gente tem aqui não chegaram lá com esse peso. E se a gente realmente fosse incomodar com cada frase que falam... Claro, a gente tem que discutir, a gente tem que levantar, tipo, as problemáticas, é óbvio. Mas, infelizmente, a gente não tem o poder de mudar a mentalidade desses países asiáticos. Até porque, quando uma mudança vai acontecer na sociedade, ela tem que vir de dentro da própria sociedade. A gente, infelizmente, não vai conseguir mudar lá. E lá a gente sabe o quanto que as idols sofrem com essa pressão de serem magras. Todas as mulheres do mundo sofrem com as pressões de serem magras. O negócio é que lá pra atuar como idol é um requerimento. Você tem... Tipo, aqui é de bom tom ser magro. Sim. Uma delha ou outra, uma vez a cada 10 anos, vai vir uma mulher fora do padrão que vai quebrar os dedos. Lá é pré-requisito. Ou você é magra, ou você é magra. Não tem outra opção que te dão. Não tem outra opção. Você não pode ser um idol se você não for extremamente magro. Muitas idols fazem dietas extremas pra serem muito magras. Então, tipo, a Lisa ser uma menina que, tipo, ela pode comer o que ela quiser e não engordar, ela pode ser vista como sortuda pra Coreia, entendeu? Porque, de fato, uma pessoa que já nasce com biotipo, com a tendência de ser uma pessoa mais magra, ela é, de fato, agraciada dentro dos contextos que as pessoas são inseridas, já que você tá lutando pra, tipo, vencer o seu próprio biotipo. Sim. E ser diferente, emagrecer a todo custo, óbvio que ela tira como uma pessoa sortuda lá algo. É. A Lisa não teve a intenção de ser gordofômica com essa frase. Foi, basicamente, uma resposta a tudo que ela já ouviu na vida dela, na perspectiva dela. Mas a gente também não pode descreditar as pessoas que se sentiram ofendidas com isso. Só que eu acho que cabe a nós não cancelar uma menina que não tá inserida no nosso contexto, mas trazer essa problemática pra nossa própria sociedade. Se a gente já tá mais avançado nessas questões, que ótimo pra gente. Sim. Sabe? Que bom. A gente discutir isso aqui. É. Pra continuar pavimentando e salientando isso aqui. Exatamente. No nosso meio. Pra quem sabe um dia a gente já fazer, tipo, isso aqui ser uma coisa tão natural pra gente que a gente consiga infectar e influenciar outras culturas e outras nacionalidades. Não é cancelando uma menina que tá a anos-luz daqui, tipo, que tá milhões de quilômetros de distância daqui. Não é a pegada, gente. Não, gente. A questão aqui é pegar isso, discutir e mostrar todos os pontos de vista e todos os lados da situação pra gente evoluir como sociedade. Até porque, com respeito, a mensagem é muito mais fácil de alcançar barreiras e chegar lá onde a gente gostaria que ela chegasse do que na base do ódio, entendeu? Sim. Bom, vamos sair um pouco das polêmicas. Agora a gente já começou com uma polêmica atrás da outra. Agora vamos pra notícias boas. Vamos falar um pouco sobre o Dorama da D'Sou, gente. Num outro vídeo de Blackpink, a gente falou um pouco de polêmicas e notícias que estavam, assim, nem em volta do grupo. Só que dessa vez a gente tem mais confirmações e mais coisas acerca do próprio Dorama. O Jung Hyun, que antes tava, assim, ele, ah, era o Loki, não era? Era o ator principal, não era? Era especulação? Não, ele tá confirmado mesmo e ele e a D'Sou vão ser realmente o par romântico da trama e os principais da trama. E também já tem a sinopse, mais ou menos, pra gente, de Snowdrop, que é do mesmo criador de Skycastle, que foi um grande sucesso na Coreia. Logo, a gente sabe, com esse elenco, que já são pessoas que a galera tá querendo muito ver na tela, e com esse time de produção por trás, a gente espera que o Dorama vai fazer muito sucesso lá na Coreia. De acordo com a sinopse oficial, Snowdrop é uma história de amor ambientada em 1987 entre Im Su Ho e Un-Yang Cho. Im Su Ho é um estudante coreano-alemão em uma universidade de prestígio e um dia invade o dormitório feminino da Rousseau Women's University coberto de sangue. Yang Cho, uma aluna alegre e adorável, ajuda a esconder Su Ho de quem o perseguia e trata de suas feridas. No entanto, o que Su Ho não percebe é que os dois já se conheciam em Encontra as Cegas, onde Yang Cho já havia se apaixonado por ele. Então, gente, imagina disso... Gente, vai ser um negócio de época. 1987, retorou pra mim! Vai ter resenha disso no canal, mas é... Com certeza, com certeza. Vai ser óbvio. Já é o meu dormão mais esperado de 2021. Real, assim. Real. Outra coisa também que já está sendo muito aguardado é o documentário da Netflix sobre o Blackpink, Light Up The Sky, que saiu o trailer finalmente. Finalmente. Saiu o react das meninas reagindo ao trailer também. A gente pode deixar linkado aqui os dois vídeos pra vocês. O trailer já mostra que o documentário vem com várias cenas de bastidores, todo o trabalho delas, e na apresentação delas do Coachella do ano passado. E também acho que vai mostrar muitas cenas pré-debuto, como que elas se tornaram o maior girl group atualmente no mundo, como que elas são tão influentes assim, como que elas chegaram lá, o medo, tudo tem elas chorando. Eu acho que vai ser um documentário bem vulnerável, que vai mostrar direitinho quem elas são. Eu acho que a gente sempre sente muita falta de, tipo, interação do Blackpink com a gente, porque a gente sempre foi muito privada, enquanto fandom, de conteúdo das meninas. Então, vai ser uma grata surpresa pra gente ver, tipo, tanto que elas... A gente já sabe, né? Mas eu acho que vê, assim, tipo... Sabe? Vai ter, tipo, filmagem delas na época, filmando os primeiros MVs, Bumbayau, isso. Então, vai ser muito legal pra gente. Então, a gente mal pode esperar. Se vocês quiserem que a gente assiste, traga, quem sabe, um review pra vocês, já comenta aqui embaixo. Já comenta aqui, podemos ver isso. A gente só vai fazer... A gente vai assistir enquanto fomos, e a gente só vai trazer no canal, se vocês pedirem. Sim. E uma coisa muito interessante, que os fãs estão começando a especular também, é que tem uma música, que a Lisa tá gravando no trailer, mas que ninguém conseguiu achar essa letra em nenhum trabalho de álbum. Então, tipo, todo mundo tá pensando, será que no dia que lançar o documentário, vamos ter uma música nova de Blackpink? Ou talvez no álbum Deluxe? E por último, é que a gente tem que aclamar um pouco de álbum. A palma era de álbum, já que a gente tá aqui, né? Recordes estão sendo quebrados, minha gente. Recordes estão sendo quebrados. E um deles é o recorde da Hunt Your Chart, de álbum mais vendido de um girl group na primeira semana, com mais de 500 mil cópias vendidas. Gente, isso fora do Impacto Mundo, enquanto a gente tá gravando, a gente não sabe, mas com certeza elas vão chatear na Billboard, elas vão chatear em tanto de lugar, e a gente só tá esperando pra ver como que vai ser a colocação, provavelmente, tipo assim, vai ser a melhor colocação pra um girl group feminino na história do K-pop. Então, a gente tá muito fácil. E além disso, elas entraram no top 5 da Hunt Your Chart, de álbuns mais vendidos no primeiro dia. E elas são o único ato feminino do top 5, e elas estão em quarto lugar. Então, é isso, gente. A gente já sabia, né, que Blackpink ia bater muitos recordes, e elas iam jantar tudo com essa era. E não foi diferente, elas surpreenderam a gente, mas, ao mesmo tempo, não, né? Não, ao mesmo tempo, não. A gente já sabia, mas é, tipo assim, surpreendente, mas nem tanto. Sim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam a cerca das duas primeiras polêmicas que eu acho que chacoalharam muito feio nesses últimos dias. E continue com a gente na Blackpink com o week, porque domingo o vídeo é muito especial. A gente vai contar a história das meninas, esses quatro anos de história aí pra gente. Espero que vocês assistam o vídeo e acompanhem a gente até o final dessa week, que é muito especial fazer. Então, é isso, gente. Um beijo. Anião! Tchau!